Música Honorários não se enquadram como prestação alimentícia para efeito de penhora de salários ou poupança Foi o que definiu o Superior Tribunal de Justiça Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a Corte Especial do STJ estabeleceu o seguinte entendimento no tema 1153 A verba honorária sucubencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015 Ao fixar essa tese, o colegiado considerou que os honorários sucubenciais não estão previstos da exceção legal à empenhorabilidade O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ressaltou o precedente anterior, firmado também pela Corte Especial No sentido de que a verba de natureza alimentar, a exemplo dos honorários de sucumbência, não pode ser confundida com prestação alimentícia Assim, segundo o ministro, não se pode atribuir à verba de natureza alimentar o mesmo tratamento que a legislação dispensa a valores como a pensão alimentícia Sob pena de enfraquecer o sistema de proteção à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos Apesar disso, segundo o ministro, é possível a penhora de parte das verbas remuneratórias, como prevê o Código de Processo Civil A partir da análise de cada caso concreto, desde que seja preservado o percentual capaz de proteger a dignidade do devedor e da família dele Com a definição da tese, podem voltar a tramitar os recursos especiais e agravos em recurso especial Que estavam suspensos à espera da fixação do precedente qualificado